Questão de matemática, que na verdade é meio física, né? Da prova do Einstein 2024, questãozinha 49. Eu vou ler com você, mas se você quiser, pausa o vídeo, lê primeiro, tenta fazer e aí depois dá play, tá bom? Se você já é inscrito no canal e confia no meu trabalho, não esquece de deixar um like aqui agora, porque eu sei que você esquece depois. E se você não é inscrito no canal ainda, se você nunca viu um vídeo meu, então nem precisa deixar like também, só assiste o vídeo, aproveita e aprende bastante, beleza? Bora! Agora, considere que um sinal que viaja a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, leve 10 anos luz para ir da Terra até seu destino final. Adotando-se a aproximação de que um ano luz corresponde a 9,45 trilhões de quilômetros, o tempo que esse sinal leva da Terra até seu destino final em horas é... Pessoas, ele me deu velocidade da luz em quilômetros por segundo e ele me deu a distância, que é 10 anos luz. Sim, ano luz é unidade de distância, tá bom? Imagina a luz viajando 10 anos, ela vai percorrer uma certa distância. Ele disse para a gente que um ano luz corresponde a 9,45 trilhões de quilômetros. E ele pediu o tempo que leva para isso acontecer em horas. É bem tranquilo a gente fazer isso, a gente sabe que velocidade é igual a delta S sobre delta T, pensando em uma velocidade constante. A velocidade, nesse caso, a gente chama de Czinho ao invés de V, é a letra que a gente usa para a velocidade da luz, beleza? E ele quer o tempo. Então, se eu passar o tempo multiplicando e o Czinho dividindo, eu vou ter delta S em cima e Czinho embaixo. Quem que é o Czinho? Czinho é a velocidade da luz no vácuo, que ele falou que é 300 mil... Agora ele fala quilômetro por segundo, cuidado, tá? Eu vou colocar aqui quilômetro por segundo e depois a gente vai mexer nisso. E o delta S são 10 anos luz. Só que ele disse para a gente que cada ano luz são 9,45 trilhões de quilômetros. Então, 10 vezes 9,45, vou colocar assim, trilhões vezes quilômetros. Eu vou usar esse momento para fazer uma pequena revisão de unidades de medidas e prefixos. Tá legal? A gente sabe que o prefixo quilo, quando eu falo quilômetro, significa mil, não é? Quilo significa mil. Ao invés de mil, eu vou escrever 10 ao cubo. Aí, depois de quilo, pensando em computador, quilobyte, a gente tem megabyte. Então, se eu tiver megametros, isso vai ser milhão de metros, que é 10 à sexta. Depois, pensando em computador, a gente tem quilobyte, megabyte, depois gigabyte. Gigabyte é 10 à nona. Também está aumentando sempre de 3 em 3. Isso daqui é um trilhão de alguma coisa. Beleza? Mil, mil... Mentira, desculpa. Isso daqui é um bilhão de alguma coisa. Mil, milhão, bilhão. Depois de giga, a gente tem tera, que é um T maiúsculo. E isso é 10 elevado a 12. Mil, milhão, bilhão, trilhão. Eu posso trocar esse trilhão por 10 elevado a menos 12. Desculpa? 10 elevado a 12. E é isso que eu vou fazer. 10 elevado a 12. Repara que a unidade medida quilômetro corta. E esse sobre segundo que está embaixo é a mesma coisa que segundo em cima. Então, eu posso cortar isso aqui e escrever segundo em cima. Tá legal? Aí, vamos pensar com calma aqui nos números, tá? Primeiro, vamos pensar nos números que não são zero. Eu tenho 9,45 e eu tenho o número 3. 9,45 dividido por 3 vai dar 3,15. Beleza? 3,15. Agora, eu tenho as potências de 10, que dá 10 elevado a 1 mais 12, que deu 13, menos 5, que deu 8. 10 elevado a oitava. Só que isso está em segundos e ele quer em horas. Quantos segundos tem uma hora? Talvez você tenha decorado essa. Existem 3.600 segundos a cada hora. E aí, tem um jeito muito legal de fazer, para você não se perder. Se aqui tivesse 3.600 segundos, eu poderia trocar por hora. Não tem, mas eu posso pôr. Eu posso ir lá e colocar 3.600 multiplicando e aí eu compenso essa atitude dividindo por 3.600. Qual a finalidade disso que eu acabei de fazer? Trocar isso pela letra H, que é hora. E aí, voltando para as contas. Eu tenho 3,15 dividido por 36. Aliás, deixa eu fazer uma coisa mais legal. Eu vou fazer o seguinte, pessoas. 3 virou a 15, eu vou andar vírgula, duas casas para a direita. Eu vou crescer esse número. Para compensar, eu vou encolher esse. Aí vai ficar 315, 10 à sexta. E embaixo, eu vou colocar 36, 10 ao quadrado. Está legal? E eu vou fazer essa conta. Isso daqui vai me dar, por 3, dá 1,05. E aqui dá 12. Por 3 de novo, vai dar 3, sobra 1, 15, deu 5. E aqui deu 4. Então, deu 35 sobre 4, vezes 10 à quarta. 35 sobre 4. O número mais próximo da tabuada, por baixo, é o 32, né? Que dá 8. Então, fica 8 mais 3 quartos. 3 quartos é 0,75. Vezes 10 à quarta horas. 8,75 vezes 10 à quarta horas é a resposta que torna verdadeira a alternativa E. Beleza? Exército muito bonito para você treinar essa análise dimensional, essa conversão de unidades de medida e as potências de 10, né? Muito da hora. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, não esquece de deixar um like aqui para me ajudar com o canal, tá bom? Já se inscreve no canal também e dá um peteleco no sininho para ser notificado das próximas lives e poder participar ao vivo comigo aqui no chat Todas essas questões, todos esses vídeos eu gravo ao vivo, tá legal? E qualquer dúvida que você tenha, pode mandar nos comentários, pode mandar recadinhos também, eu leio todos. Sem prazerzaço revê-los, um beijo e até a próxima questão. Tchau!